Está previsto para o dia 27 de julho o desligamento da TV analógica em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana. Nossa equipe conversou com um especialista para saber o que o telespectador precisa fazer para garantir a imagem digital. É uma chiadeira, a gente faz um esforço danado e nem sempre consegue uma boa imagem. É assim no sinal analógico. Já no digital parece que num toque de mágica tudo fica perfeito. Tanto a qualidade da imagem melhora como o som também fica muito melhor. Não tem mais aquele negócio de chuvisco, fantasma, ficar em cima do telhado tentando achar a melhor posição para assistir um jogo de futebol, alguma coisa assim do tipo. Não existe isso mais não. Ou o sinal vai funcionar com a qualidade perfeita ou ele não funciona. Para pegar o sinal digital nas televisões antigas, como esta de tubo e esta outra fina, fabricada antes de 2012, é preciso ter um conversor como este, que é conectado à TV. E também uma antena que pode ser interna ou externa. Trabalhando com uma antena externa, você vai tirar o cabo da sua antena externa e vai entrar direto no seu conversor. A saída do seu conversor que você vai jogar para a sua TV de tubo. A televisão que já é digital, a mais moderna. Vai depender da sua posição em relação à Serra do Curral. Quanto mais próximo da Serra do Curral, você pode utilizar a antena interna sem problema nenhum. Quanto mais distante você vai ficando, a antena externa já é uma boa opção para você escolher. A previsão é de que o sinal analógico seja desligado em Belo Horizonte e em outras 38 cidades da região metropolitana no dia 27 de julho deste ano. Um conversor como este custa em média 100 reais. E o governo já anunciou que vai oferecer gratuitamente milhares de kits com o equipamento, antenas, cabos e conectores. Para receber, a família deve fazer parte de algum programa social. E nesta quinta-feira foi lançada em BH uma campanha para desligar o sinal analógico. O prefeito Alexandre Calil e representantes de emissoras de rádio e televisão de Minas Gerais discutiram sobre a nova tecnologia e sobre a transição. A partir do dia 12 de maio, os telespectadores vão perceber a intensificação da campanha. Só que ninguém precisa esperar o dia 27 de julho para receber o som e imagem em alta definição. A TV digital já está disponível em Belo Horizonte e na região metropolitana. A posição do Estado no processo de desligamento é uma posição de total apoio. As emissoras dos diários associados já estão preparadas para a nova fase. Esse desligamento em Belo Horizonte vai afetar outras 38 cidades no nosso arco metropolitano aqui. Então, a gente está instalando transmissores, comprando os transmissores, fazendo os estudos de quais cidades instalar, para que a gente possa manter a cobertura que a gente tem hoje no analógico e continuar com essa cobertura também no sinal digital para que ninguém fique sem sinal. Pelo site sejadigital.com.br é possível ter informações sobre quem tem direito a receber o kit de graça.